Aqui ó, meu pé de graviola, vou te dar umas frutinha minha feinha, aí tem uma madura ali, vou colher ela, tá madura, quando racha assim tá boa. Já se passaram três dias e hoje vamos preparar a nossa polpa de graviola, vou fazer uma limpeza nela aqui, porque ela tem uns pontos meio ruim aqui da fruta, e isso vou contar a história, como eu consegui esse pé de graviola. Fui na feira e vi um senhor vendendo mudas frutíferas, aí cheguei perto e vi que ele tinha muda de graviola, aí ele explicou tal, que logo menos de um ano já tá produzindo, que era enxertada, então resolvi comprar e plantei, esperei um tempo, quase um ano, aí deu a primeira fruta, a primeira fruta que deu, já achei estranha, porque ela é meio agosmenta, entendeu? Aí fui pesquisar e pesquisei que essa graviola não é aquela graviola que a gente costuma comprar no mercado, aquelas de polpa branca, essa aqui é da polpa amarela. Aí fiquei um pouco decepcionado, mas deixei o pé, ele tá produzindo, já é a segunda vez que produz, dessa vez deu um pouquinho mais, e é isso aí, eu preferia dar a graviola branca, mas se não tem a branca vai com essa mesmo. Ela, o sabor é diferente, não é tão melhor como a da branca, né? Mas aí vamos preparar nossa polpa, que dá tudo certo, mas logo logo vou comprar uma da graviola branca, que é muito bom ter uma fruta dessa no quintal. Eu pesquisei aí, o pessoal chama ela de graviola falsa, mas eu acho que não tem nada de falsa não, ela é simplesmente não é aquela graviola que a gente costuma comprar no mercado, aquela que tem mais saída no mercado, entendeu? E aqui na minha região é muito difícil de encontrar para comprar, não acha, é muito difícil, é raro você achar no supermercado, ou algum tipo de varejão, então o jeito é ter um pezinho, né? Essa quantidade de polpa dá para fazer mais ou menos os 2 litros de suco. Agora eu pego e coloco no saquinho e põe no congelador, para quando eu precisar fazer um suco, a polpa já está limpinha, só bater no liquidificador e preparar o suco. E valeu, obrigado por ter assistido até o final. Até a próxima.